E aí mano, hoje eu tô bem hypado porque finalmente saiu a beta aberta pra todo mundo, né, grátis pra todo mundo do X Defiant Que é basicamente o code grátis da Ubisoft, né, e agora tá grátis realmente Porque a primeira vez só podia jogar quem tinha recebido a Kay, né E era bem fácil de pegar a Kay, mas muita gente não conseguiu Mas enfim, só quero entrar no jogo antes de qualquer coisa, já vamos testar isso daqui Tá com todos os attachments liberados, isso daqui vai ser muito bom Vai dar pra testar muita coisa, caraca, velho, na moral Fazia tempo que eu não ficava hypado assim pra um jogo e esse daqui é ele com certeza Eu criei minhas classes favoritas que eu tinha jogado naquela alfa fechada, né Tem a Vector, a MP7 e a Sniper Essas três classes aqui foram muito divertidas de usar, principalmente a MP7 Porque é a MP7 do Far Cry e eu gosto muito nela Eu sempre quis jogar com essa MP7 em algum multiplayer Porque eu gostava bastante dela no Far Cry e dá pra jogar aqui Porque esse jogo mistura essas paradas, né Depois eu falo mais que eu quero jogar essa desgraça Eu quero jogar, velho Uma parada da hora desse jogo é que ele mistura vários universos da Ubisoft Eu não sou muito de jogar jogo da Ubisoft Porque a maioria é tudo mesmo, tá ligado Tipo, começa da horinha, só que da metade pro meio começa a aparecer um monte de bug Fica chato as missões No geral, dá pra conhecer alguns mapas, tá ligado Tipo, do Watch Dogs e do Far Cry, né Que são os jogos que eu cheguei a jogar mais, assim, em Ubisoft Aí já comecei logo a testar na MP7 aqui Nossa, minha sensibilidade tá dura Não salvou minhas configurações do gráfico Eu não sei como que o pessoal consegue jogar com sensibilidade baixa, né Credo Da agonia Vou ter que deixar a sensibilidade no máximo, tá ligado Esse mapa aqui eu não lembro de que jogo que é Não sei se é do Watch Dogs Esse cara é muito bom estar aqui, velho Eles falaram que a textura tá um pouco baixa Eu não sei se eu posso dizer que tá baixo ou não Eu não lembro direito como que era Acho que eles estão fazendo um teste com a textura baixa Depois de voltar ao normal, alguma coisa assim Mas enfim Nossa, essa movimentação tem como... Caraca, velho Eu esqueci um pouco como que é a movimentação daqui A pena que não guardou meus settings Mas eu acho que é porque é uma build nova do jogo, né Aquela primeira vez era uma build antiga Ó, votação de mapa, mano Nunca vi isso na minha vida Olha os caras, mano Já tem lembra de mim, né, viado? Da onde? Amigo do Henrique Gobles, do Gebrus Oxe, lógico Então, eu estava aqui no Discord agora Eu falei, eu achei que tocou do Xavier aqui Caralho Os caras, como, fazendo amizades aí Nossa, sabe como que é bom? Tá jogando isso de novo Vai demorar um pouquinho pra me reacostumar com a movimentação do jogo Mas as paradas que dá pra fazer tá aqui, né Tem umas mecânicas assim que dá pra se movimentar bem rápido No geral é muito satisfatório de jogar isso daqui, cara Muito satisfatório, velho Tipo, é uma coisa aqui só jogando pra vocês verem Porque olhando assim é um jogo bem simples, né Mano, a velocidade de movimento dessa classe é muito absurda Isso é louco, né Delicinha demais, cara Meu Deus do céu Estou imparável Tá, minha sensibilidade tá meio diferente ainda Tô dando umas pinadas, cara Eu gosto de deixar a sensibilidade quando eu tô mirando A mesma de quando tá fora Isso é uma parada bem difícil de conseguir fazer Ok Nossa, velho, na moral, mano Tá, eu tô usando o bagulho no lado errado aqui Assim que eu arrumar meus controles já vai ficar bem melhor Enquanto eu aprendizado isso de novo Variabilidade eu vou deixar no V, igual eu uso no COD Esse daqui é basicamente uma seringa, né Essa paradinha aqui, então Eu uso no V. Aí, mapinha do Far Cry Esse daqui é do Far Cry 5, né? Calma, é do 5? É, bastante gente fala que esse daqui Vai ser o jogo que vai matar o COD E etc, vamos supor, ele vai tirar players Do COD, com certeza, principalmente aquele Pessoal que gosta mais de COD antigo Tipo, o BO2, ou então Até mesmo os mais recentes, né? Tipo Black Ops 4 e Cold War Esse daqui ele faz lembrar muito o Black Ops 4 E o Cold War, é tipo uma fusão desses dois A parada de especialista, etc, tem um toque de Black Ops 4, e a gameplay em si Ela faz lembrar bastante o Cold War E só isso já é o suficiente pra tirar muitos players do COD, sabe? Mas o único jogo que pode Matar o COD é ele mesmo, e ele tá fazendo isso Com vontade, então, é Coisas aí, né? Coisas coisadas Negócios negoçadas Tá, a sense tá um pouquinho melhor Ainda falta um pouco, mas tô quase chegando lá Aí Mano do céu Velocidade de movimento, cara Vai ser uma parada que eu não sinto faz tempo já Cacete A mira tá ficando boa Vou testar sniper daqui a pouco também Só que, primeiro eu quero testar intensa Primeiro eu quero sentir o jogo, testar isso daqui Eu achei da hora que se tu faz uma build, né? Uma classe que é focada em velocidade de movimento Você vai conseguir ter uma velocidade de movimento muito boa e muito alta Cara, muito gostosinho, velho Tá, deixa eu testar sniper rapidão Quando você pega sniper, você já vê que é bem mais lento, sabe? A velocidade de movimento Vira outro jogo, basicamente, né? Cada classe que você faz, dependendo do jeito que você montar, vira outro jogo Inclusive a sniper, ela tinha um problema Que era o tiro não sair Quando você tá fazendo as coisas, tá ligado? Tipo, se eu fizer assim É, ainda continua esse problema Eu não vi ninguém falando disso, velho, infelizmente Senão, acho que era uma coisa que eles tinham Dado uma mexida, pelo menos É, na hora não dá pra fazer umas playzinhas assim Porque o tiro simplesmente não sai, ó Ó, apertei pra tirar Tá vendo? Demora pra sair o tiro quando você faz as coisas correndo Então na beta fechada lá Eu acabei me divertindo mais jogando de MP7 do que de sniper Até por causa disso Ué, é bem satisfatório isso, né? É que essa é uma coisa tão específica, sabe? É mais no meu estilo de jogar do que o jogo em si Mas dá pra resolver isso se eu simplesmente soltar o shift, né? Soltar o de correr, hein? Na hora de atirar Aí o tiro vai sair normal Só que eu não tenho costume de fazer isso Eu jogo sempre segurando o shift Caramba, tá bem invisível, mano Nossa Deixa eu testar a Vector aqui Acabei esquecendo de testar ela Cara, é incrível Você troca uma classe que tá com velocidade de movimento baixa Trama que é focada nisso Mano do céu Eu queria estar simplesmente voando, mano Como ele vem? Mano, eu acho incrível o jeito que ele simplesmente flui, tá ligado? Muito bom isso Faz me lembrar muito dos CODs antigos É lógico que não tem só coisa boa nesse jogo Mas no geral a sensação de jogar ele Tá parecendo mais com o COD Do que o próprio COD desse ano, sabe? É esse que é o ponto Mano, nem ferrando que eu tô vivo Beleza, beleza Entendi, tá? Mano, no geral é isso Vou ficar jogando até pegar as mecânicas do jogo de novo Sei lá, mano Eu recomendo vocês testarem, sabe? Aproveita que tá de graça Vai ser de graça na real Só que ele não tem data de lançamento ainda, né? Então aproveita agora Testa, faz coisas Se vocês curtirem o estilo de jogo, né? Eu prefiro assim Tá com toda essa taxa de frente liberado Então eu não sei se vai ficar isso só hoje Ou se pra sempre vai ficar assim Todos os dias da beta Seria bom, né? Assim, dá pra testar tudo Ver o balanceamento das armas, etc Mas, é Vou tentar fazer mais vídeos dessa beta aqui Não sei quantos dias que vai demorar na real Uma parada da hora é que o dev do jogo Ele é um ex-dev do COD, né? E ele fica no Twitter o dia inteiro Respondendo um monte de coisa sobre o jogo Então é muito bom isso Se vocês quiserem mandar opiniões pra ele Talvez ele responda, sabe? Do jeito que ele tá respondendo um monte de gente É isso, mano É isso Não é um jogo perfeito Mas é um jogo divertido pra cacete Eu tenho me divertido bastante Tchau